Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, e é só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatua a pé, e vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Olha que tem café, mas beber o chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café, mas beber o chá Que é pra relaxar e te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, olha que fica toda solta Não faz besteira pra tirar a roupa Que é vivo se me comandar a tua dúvida E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Você já sabe qual é, e quando você vê o meu sinal E tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, e é só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tatua a pé, e vem pra minha casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca E tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixar louca Olha que eu gosto quando você fica louca Fica, fica assanhada, olha que fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a boa dúvida E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Original Você já sabe qual é Ai, papai, apertando novo, né? Alô, vídeos musicais, ETN Gravações Gravando tudo a vivo Vai, papai, solta, na pancada E ela vem toda na frente Pulseira da banda Olha que na do meia hora Da cara das invejosas Você já sei lá, nem posa Sabe que é gostosa E que de qualquer ângulo fica Mas o problema é que essa morena Tá fazendo meu sistema Coração curta o circuito E até faz eu repensar o meu lema De 100 por 99,99 Dá por de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema Que comenta tudo, nada E o pior que eu quero é tudo E lembra que tá tirando o meu sono Arragão preta que não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero abrigo Já tô pedindo a rebobata Só lembra do beijo Com o chute, quero mais Ela chegou do jeito Desconfigurou o interesse Meu psicológico Agora como vai E ela vem toda na pendola Da pulseira da pandora Tirando meia hora Da cara das invejosas Pro stress ela nem posa Sabe que é gostosa E que de qualquer ângulo Fica mais um problema É que essa morena dá pano E no meu sistema Coração curta o circuito E até faz eu repensar o meu lema De 100 por 99,99 Dá por de vagabundo Diz que não vai ser só o esquema Que comenta tudo, nada E o pior que eu quero é tudo E o lema que tá tirando O meu sono A razão brinta que dá Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero abrigo Mas o pedido é rico Basta só lembrar do beijo Com o chute, quero mais Ela chegou do jeito Desconfigurou o interesse Meu psicológico Agora como é que faz? Quem tá feliz Quem tá solteiro Joga a mão pra cima e grita Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi de quem Que não quer nosso bem E eu me detentei E por nós dois o tem Eu e você Encontro o mundo Eu enfrento tudo E se eu tiver você E o quê? E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Na balançada O original O original Olha todo mundo falou Que o nosso amor Que o nosso amor E se eu tiver você E se eu tiver você E olha onde a gente chegou Daqui pra sempre é Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Calando a boca do mundo Olha na brisa sem fazer alade Tropa do bruxo só tem menino selvagem Olha que pode forte sem massagem Foda que elas gostam que nós não tem piedade E hoje eu tô pra tropa do bruxo Só bem balançada que só tem moleque astuto E pode quando fica escuro Bode, 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 coloca, coloca tudo Chama! Lá foi! Olha aquele gravação! O E o que vem dos musicais E chamei pra mim pra minha base Um bagulho, um bagulho Pra ser divertido Olha que mais vai poder No modo rádio Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Olha tá aqui na brisa sem fazer alade Tropa do bruxo só tem menino selvagem Bota que elas gostam que nós bate Bota tudo, bota com vontade Olha que hoje eu tô pra tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto E pode quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Sucesso Mário Fernandes e Zé Vaqueiro pra vocês Pra apaixonar o coração Vai! E só de imaginar Que eu investi Todo meu amor em mim E dá só de pensar E só de lembrar Que eu me privei De provar amores melhores que o seu Que raiva que dá Queria poder voltar no tempo E evitar te conhecer E mais tudo bem A sua atitude serviu pra eu aprender Quem sabe solta a voz e diz E você nunca soube o que é amar E você é amor que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E o quê? Para infernando E o Maria Genal Olha aqui só de imaginar Que eu investi Todo meu amor Em ti É só de pensar E só de lembrar Que eu me privei De provar amores melhores que o seu Que raiva que dá E eu queria poder voltar no tempo E a vida tem coisa E mais tudo bem A sua atitude serviu pra eu aprender E você? E você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Uma memória que merece ser esquecida Só pra te lembrar E você é alguém que ninguém merece conhecer Uma boca que nem o amor Olha que você nunca soube o que é amar E você é alguém que ninguém merece ter na vida Que merece ser esquecida Só pra te lembrar Você nunca soube o que é amar Você nunca soube o que é amar E você é vagueiro Ou arígida E amar em pé Sucesso Vai meu filho Solta Sei que a raiva bateu Quando você me viu batendo a porta Sei que você tá com a razão E eu tô com a cúmula dessa história Como é que eu termino E te peço pra voltar Como você me aceita Depois que eu é do ar Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia E não me bloqueia E pra quem eu vou ligar com teu bebê Quem vai ler as pedras que escrever Quem é que vai ouvir eu te humilhar Se tu me bloquear Sei que a raiva bateu Quando você me viu batendo a porta Sei que você tá com a razão E eu tô com a culpa dessa história Como é que eu termino E te peço pra voltar Quando você me aceita Depois que eu revoar Sei que nunca vai me perdoar Mas só me deixa desabafar Não me bloqueia E não me bloqueia E pra quem eu vou ligar pra meu bebê Quem vai ler as pedras que escrever Quem é que vai ouvir eu te humilhar Se tu me bloqueia E não me bloqueia E não me bloqueia E pra quem eu vou ligar quando eu beber Quem vai ler as pedras que escrever Quem é que vai ouvir eu te humilhar Se tu me bloqueia Não me bloqueia E não me bloqueia Então me bloqueia Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai, e sai, e sai, e sai Quem tá bebendo, quem tá apaixonado Curtindo o show do Zé Baqueiro Joga a mão pra cima, solta a voz Eu quero ouvir só vocês e vai Só não se esqueça que um dia eu te amei Bota pra dorada Olha, já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui, pedindo pra voltar Olha que um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que te ama mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Amor que você desprezou não deu valor E sai, e sai da minha vida agora de uma vez Eu nunca mais quero te ver É pra valer Olha, me deixa que sozinho sai Só não se esqueça que um dia eu te amei Olha, já que você não deu valor Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui, pedindo pra voltar Oh, original Pedindo pra voltar Sucesso a vocês Foi no vasinho, beira de estrada Eu não eis que é lá na cachaça Foi ali Foi bem ali que eu a conheci Olha, foi lá, já me vai dançar um forró Pensei numa bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor Oh, outra balança E tô no risco Faca que uma bichinha massa Que se envolver com o pico Não diz que era casada Saí com o pico Não diz que era casada O bicho bruto é o que leva a garra E foi do risco Faca que uma bichinha massa Que se envolver com o pico Não diz que era casada Saí com o pico E leva a garra E é o que leva a garra Foi no vasinho, beira de estrada Eu não eis que é lá na cachaça Foi ali E foi ali que eu a conheci Olha, já me vai dançar um forró Pensei numa bichinha cheirosa que só Na mesa do lado a briga começou Do nada levar embora, meu amor E foi do risco E foi do risco Faca que uma bichinha massa Que se envolver com o pico Não diz que era casada Saí com o pico O bicho bruto é o que leva a garra E foi do risco Faca que uma bichinha massa Que se envolver com o pico Não diz que era casada Saí com o pico O bicho bruto é o que leva a garra E foi do risco O ar e verão Eita, porra! Só me dói Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! O ar e verão Eita, porra! Em um abraço Eita, porra! 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 Eita, porra!